Devemos fechar até sábado, nós fomos ainda, últimas reuniões lá em nível federal e a partir daí não tem que ir local. Pela Nacional, me parece que pode ser que fecha com o Pedro do Sul. Existe essa possibilidade, como existe também possibilidade de fechar os outros dois, eu não posso ainda adiantar, porque está já em nível federal. Mas se a Nacional decidir pelo Pedro do Sul, temos que fechar aqui necessariamente ou não? Não, não necessariamente. O importante é que seja em alinhamento, a gente está tentando verticalizar o que for definido em nível federal, em nível nacional será definido em nível regional. Mas mesmo assim, liberou as regionais para fechar a Corte Central? Liberou, liberou. Está liberado. O partido também está próximo ao PSDB e aqui localmente já está bem inchado, deputado federal, deputado estadual e para o Senado nem se fala também. Isso afasta um pouco você dos canos aqui? Isso preocupa a gente, porque nós temos que, na verdade, ter espaço para todos os outros profissionais, como também para majoritários. Você inicialmente queria, quer Senado, né? Exatamente, Senado. Mas se surgir outra oportunidade, outro cargo eletivo, você toparia, dependendo do ponto? Em princípio é Senado, né? Eu estou muito empenhado nisso, pelo trabalho que eu tenho feito lá no Senado Federal, pelo relacionamento e pelo que eu posso agregar para o Atlântico do Sul e daqui para cá, para o município. E a 21 nós agiamos para o dia 4. Senado, em relação à negociação do FN3 lá em Três Lagos, tem algum avanço? Tem avanço. Eu estou dizendo que dentro de 90 dias deve estar totalmente concluído os legões. O grupo russo, realmente, foi vitorioso. Ele vai investir 5 bilhões, vai devolver 3 bilhões e 200 milhões para a Petrobras. E os demais ele vai pagar aqueles pequenos empresários, em torno de 40 milhões, e o restante vai aportar para terminar a construção. Vai precisar passar pelo Senado? Não, ali já está, já está diretamente a Petrobras. Sobre o evento, Senador, o senhor hoje deve cobrar o ministro que quer investimentos mais nas fronteiras? Vou cobrar mais o ministro, então vamos fazer isso. É necessário que haja, realmente, um olhar muito positivo em relação à fronteira do FN3 com a Bolívia e com o Paraguai. Primeiramente, essas 12 cidades, nós estamos, inclusive, agora são 44 cidades, né? Porque até 150 quilômetros é considerado região de fronteira. Então, nós estamos aqui muito preocupados com isso e temos a convicção de que o ministro será extremamente sensível a isso. Isso aqui é prioridade absoluta. A convenção vai ser onde? Na frente de partida? A convenção local vai ser dia 4 ou onde? Nós ainda estamos definindo o local. Mas vai ser dia 4 mesmo. E vai ser própria mesmo se fechar a aliança com a MDB e PSDB, que vai ser no mesmo dia? Nós vamos fazer, realmente, já previamente definido com quem nós estamos aliados. Então, a gente já vai, na convenção, para definir isso. Quem que é o mais próximo? Qual que é a proposta que mais te agrada? Olha, nós ainda estamos analisados, viu?